E aí, Mafã! Sabadou, né? Porque sextou, então, o Sabadou, que é o nosso dia, dia de livre e sem tabu, pelo LTV Leia Agora. E o programa de hoje tá incrível. Gente, eu falo sempre isso, né? Porque todo programa é incrível. Teremos dica. Gente, a dica é agora pras férias. Quem aí já programou as férias? Eu quero indicar pra vocês um destino incrível. E é bem aqui pertinho. Nobres. Vou mostrar pra você vários lugares e várias opções pra você se divertir com a sua família. Teremos também assuntos polêmicos. Mais um bate-papo com elas, Irani Marangão e Luana Valentim, sobre mitos e verdades do pênis. Não perca! E na enquete, fomos às ruas saber se tamanho é documento. Fica ligadinho aí no Livre Sem Tabu. E a dica de hoje é um lugar mágico, nobres. Eu nem vou falar muito, porque as imagens vão falar por si. Confere aí. E aí, mafãs? Como é que vocês estão? Hoje eu vim aqui dar mais uma dica de onde ir agora nesse período de férias, né? De recesso. Pra quem não tem férias, tem o recesso aí do Natal, do Ano Novo. Algo que precise ser mais rápido, mais perto, mais acessível. Nina aqui concordando com tudo, como sempre, né? Ela faz presença VIP aqui nos meus vídeos. Mas é isso. Eu quero indicar pra vocês nobres, tá? Nobres e Bom Jardim. Que fica ali, tudo bem pertinho. A 120 quilômetros daqui de Cuiabá. É super acessível, tá? Eu vou pedir pra colocarem aí umas imagens, alguns vídeos, pra vocês terem noção de como é lindo esse lugar. De como tem muita coisa pra fazer. É um lugar encantador, literalmente, mágico. Que renova as energias. E eu quero só falar pra vocês o seguinte. Eu quero só falar uma coisa pra vocês. Na verdade, ressaltar. Não vão pra lá sem entrar em contato com alguma agência, né? Ou ter o passeio já agendado e garantido. Por quê? Porque pode ser que você chegue lá, não tenha vaga, né? Então a agência faz tudo isso pra vocês. Procurem saber, busquem, tá? Todas as informações pertinentes pra quem for dormir, tem as pousadas, dá pra ter só um day use. É uma opção muito bacana pra todos os gostos, todos os bolsos, tá bom? A comida de lá é uma delícia. Não deixem de conhecer o restaurante do Chapolin, gente. É demais, tá? Então essa é a minha dica de hoje pra vocês. E aí, gostaram da dica? Gente, vamos combinar? É mais que bonito, né? E tá bem aqui, pertinho da gente. Então vale a pena ir lá, eu garanto. E no bate-papo de hoje teremos mais uma vez elas, Irani Marangão e Luana Valentim, pra falar mitos e verdades do pene, gente. Confere aí. Pica, rola, piu-piu, braulho, cacete. Você usa um nome assim ou algum mais carinhoso pro seu piu-piu de estimação? O tema de hoje é mitos e verdades sobre o tamanho do pênis. Vamos saber aqui com a Irani, terapeuta sexual, e com a Luana Valentim, youtuber, várias coisas sobre esse assunto. Diz aí, Luana, quais são os maiores mitos sobre o pênis? Tem um grande mito sobre os negros, os afrodescendentes, por exemplo, que acha que só pelo fato de ser negro tem a rola grande. Isso não é pra todos, não é verdade, Irani? É verdade, eu fui na Praia dos Nus, adivinha quem eu vi lá? Os alemães. Os alemães também, os italianos também. Desculpa aí, tá, gente? É sinceridade, é mitos. Outro mito que tem é em cima dos japoneses, coitado. Acha que porque o japonês é pequenininho. Não é bem assim, porque segundo uma pesquisa aí, saiu na revista Super Interessante, né? Que, na verdade, a média deles é maior do que a dos brasileiros. Então, brasileiros, vocês que estão com preconceito, viu? Cuidado aí. O que você já viu sobre isso, Irani? Sobre os japoneses, que eles sabem fazer bem gostoso. Tanto que aquelas geixas, elas são loucas por eles, né? Fala sério. E já falando nisso, elas também dizem que são excelência, né? De boa para enxergar. De boa para enxergar. De boa para enxergar. Isso aí. Outra questão também, vendo os gordinhos. Isso também é um mito e eu posso falar até na prática. Nem todo gordinho tem o pito pequeno não. Ah, conta aí. O pequeno estica. É, e tem aquele detalhe também, só por causa do tamanho da pélvica, assim, né? Que é maior, por causa da gordura, que ele tem uma maior gordura ali. Aí acha que vai ser menor. Mas nem sempre tem cada um que surpreende. Que olha, 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 a hora que abaixa as calças. Meu Deus, você vê da onde saiu do Danilo. Porque falam, né? Tamanho não é documento. Enfim, né? Vai saber. Eu não sei. Mas tem uns pequenos que fazem bem o serviço, tem uns grandes que não fazem. Não é essa a história aí? E eu queria saber assim, Mariana, não adianta ter um pênis grande e não saber fazer o serviço bem feito. É verdade. Você chega lá na tchaca, na mutchaca e aí? E outra coisa que muitas vezes eles acham, que é a questão do tamanho, né? Que a mulher tá... Mas não é, é espessura. A mulher não tá ligando com o tamanho, até porque quando é muito grande, acaba machucando. Mulher, por exemplo, não consegue fazer de quatro. Isso que eu ia perguntar. Mulher não consegue fazer. Tem posições e tamanhos que não se encaixam, né? Não. De quatro. Por que que o pênis grande, quando a mulher tá de quatro, é mais complicado? Porque ela tá mais exposta, não é isso, Dani? Isso, isso. Ela fica assim numa posição... Batizado diretamente no útero. Já vai... A boleta. Isso, aí acaba machucando. E ele empolga, por ele tá vendo toda aquela belezura, né? Então o que que ele vai pegar? Vai pegar o quadro da mulher, vai pá, com pressão. E aquilo vai acabar machucando ela. E é considerado um estupro. É. Porque machucou. E como que funciona pra saber se é grande, se é pequeno? Qual que é essa estimativa aí? Que não tenha... Um médio, bom, um grande, ruim. Ah, se a gente vê pelo nariz, pelo tamanho aqui do braço, do antebraço, né? É verdade, é isso. É mito. Da mão, do pé... Gente, mas eu geralmente eu tenho aço de olhar nas mãos assim e falar... Ai, que mãozinha pequenininha, será que... Vou dar um aqui. Eu não posso responder o mensagem. Se você quiser saber alguma coisa, mande pra gente no 99892018 a sua pergunta que a gente vai responder ela aqui pra vocês, tá? Então vamos lá, continua aí, tá ótimo esse assunto. Uma coisa que eu posso falar que é bem verdade, a questão de ser hereditário. Se o pai, ou pro lado da mãe também, se tem, geralmente, o pênis é grande, obviamente que é bem propenso por causa da genética. Puxa, você pode explicar melhor isso, Irani, pra gente? Olha, eu não tenho esse tipo de relato, né? Em relação a tamanho, se o pai é ou não, esse eu nunca ouvi. Aí o menino olha pro pai, então, e fala, nossa, aí olha pra ele e fala, puxei minha mãe, tipo, pra quem que eu puxei? Pro vizinho? Não, não, eu não concordo muito não, mas deve ser mito também, tá? Ah, mas pelo que eu já vi, relatos, não só relatos, como eu vi pessoalmente, tem. Então, assim, pode não ser em todos os casos, mas, ah, o que a gente tem sempre que ter cuidado é que a regra pode ser exceção, que ela não é sempre, entendeu? Que não é porque, obviamente, que se você olhar assim, o menino... Olha a pergunta que chegou! Gente, é verdade ou é mito que quanto maior o pênis, a relação anal é mais dolorida? Ui! Com certeza, se um pênis for 22 centímetros, você acha que você vai dar conta? E se for pequenininho, assim, bonitinho, gostosinho? Bom, eu já analiso pela questão, também, da espessura que a gente tem que levar em consideração, porque é um canal que foi feito pra sair, querendo ou não. Então, ele é apertado, você vai colocar uma coisa bem grossa ali e vai arrombar, praticamente, né? E outra questão, também, do tamanho, que dá a questão de você ter cuidado no canal que fica as fezes, isso daí eu acho que a Irani pode falar com mais propriedade. Ah, mas isso aí é tema pra outro quadro, isso aí vai aguçar o povo ali de querer assistir o dia que a gente falar sobre esse assunto. Ô, chegou uma pergunta aqui, esse celular aqui, ele ainda não tá tremendo tanto, mas vocês vão ver daqui a um dia, ele vai tá tremendo tudo aqui, ó. Daqui a pouco você tem um orgasmo aí, né? Ó, aqui, ó, sobre um aparelho que sai propaganda nas redes sociais e na televisão de anúncios de bomba aumenta o pênis. Será que isso é verdade ou é mentira? Ou é mito? Na verdade, eu nunca ouvi relatos de que uma bomba tenha aumentado o pênis, então, assim, eu não tenho propriedade pra falar sobre isso. Eu, um relato que eu ouvi de um urologista, que o que que acontece? Ele vai bombando, vai bombando, o que que vai acontecer? É como se você estivesse cutucando o seu nariz toda hora, o que que vai acontecer? Ele vai inchar, então, incha e fica roxo e pode até perder o pênis. Então, não confia muito. Em máquina, ele vai, o que Deus te deu, não tem como indicar. Irani, então, esse inchaço também fica só na hora? Eu também quero tirar essa dúvida. Efeito cinderela? Geralmente, é efeito cinderela. Fica na hora e eu já atendi um paciente, um cliente, que falou que realmente o pênis ficou roxo e não aumentou nada. E uma curiosidade que até eu tenho que, uma vez, eu ouvi falar, mas eu não lembro se me falaram a resposta ou não, não me recordo. O pênis, ele não quebra, né? Porque ele não é um osso, mas ele... Pode entortar, pode entortar assim um pouquinho. E fica torto e não volta mais? Se arrebentar um fiozinho lá da fibra, eu esqueci o nome dela agora, mas se arrebentar, ele fica tortinho assim, é uma cicatriz, né? É um fio igual arrebentar um fio de cabelo, arrebentar e não volta mais. Só que vale ressaltar também que nem todo pênis torto é porque ele tem esse problema, né? É o costume da cueca. E às vezes também, já ouvi relatos, até amigas minhas falaram que é mais prazeroso. Por quê? Principalmente se ele é mais torto pra cima, porque daí ele vai na hora do famoso ponto G, que é na hora da penetração. E esse lado aí, todos usam pro mesmo lado ou cada um usa pra um lado? Então, eu já observei isso, que geralmente eles deixam sempre pro lado esquerdo, né? Eu até falo assim, gente, vamos virar um pouco pro lado direito e pro lado esquerdo. Por quê? Pra acostumar, porque ele só fica virado pro lado esquerdo. Geralmente, é o que eu já mais observei. Por isso que é assim, eu sou sexóloga, eu trabalho com isso, então a gente tá sempre na rua observando a posição, como que é, será que é verdade ou não. Eu gosto de fazer isso. Gente, já que eu tô aqui falando sobre isso. Cuidado, hein, vai que eu passo aí e os homens vão achar que eu tô espiando o medo dele. Esses dias eu vi num desses canais, né, aí de burburinhos das redes sociais, que no aniversário de, sei quantos anos lá, do filho da Simone, da Simone Simária, alguém deu um close, assim, no marido dela, né? Um volumável. E era, era surreal, cara, o tamanho daquilo. Ai, o Cacá é maravilhoso, né? Mas será que é verdade aquilo? Mas será que o tamanho de mala, será que não é camisa que eles colocaram igual aqueles cowboys? Vocês já observaram que os cowboys nem sempre... É porque eles focaram, assim, ó. Mas às vezes é muito ovo e menos pênis, viu? Tem que ficar jogado com isso. Meu Deus do céu. Vamos ver, Simone, querida, conta aí pra gente. Fala aí, né? Você acha que ela vai revelar o segredo? Não vai nada, meu filho. E é isso aí, gente. Aguardem o nosso próximo quadro. Se você ainda não assistiu os anteriores, acessa lá pra assistir. Acompanha a Luana Valentim no canal do YouTube dela. Acompanha a Irani... A meu Instagram, gente. Arroba Irani Marangão. Arroba Irani Marangão. E também me acompanha lá na minha rede social, né? Dá uma valorizada aqui pra mim, Mariana Almeida Oficial. Vamos que vamos e até! E aí, o que vocês acharam do bate-papo? Qual é a sua opinião? Gente, vamos combinar, né? O negócio é o clima, é a química. Esse negócio de tamanho... Vamos esquecer, deixar pra lá, né? Vamos é fazer acontecer com o parceiro. Sempre falar, né? O que a gente quer, o que a gente deseja. Pra tornar aquele momento especial. Então, vamos lá nas ruas saber se tamanho é documento. É isso aí, Mária. A gente tá aqui no centro da cidade de Cuiabá. Aqui atrás tá o Palácio da Instrução. Que é um ponto turístico aqui da cidade. E a gente vai ouvir das pessoas da rua se tamanho é documento. Tamanho é documento? Olha, eu acho que não. Não. Acho que não. Fala pra mim, senhora. Tamanho é documento? Eu acho que não. Claudomira, a gente tá no programa Livre Sem Tabu. Eu queria ouvir do senhor. Tem uma polêmica aí falando que a mulherada tá discutindo muito que tamanho é documento. Você, como homem, é importante isso? Acho que... Tamanho é documento não. Vale a cabeça de cada um, né? É um parâmetro quando você vai escolher um namorado, um marido, dá aquela decepção quando é a primeira noite ou tem nada a ver? Olha, eu acho que depende muito, né? De cada um, né? O que a pessoa pensa, né? O que ela tem na mente e no pensamento dela. Porque, assim, uma coisa é... A sociedade nos impõe muitos padrões. Então a gente cresce com aquilo, né? E a gente sabe que os padrões, eles nos limitam, né? E a gente ir até mais além. A senhora já teve algum caso que foi sair com aquele namorado na adolescência, até na fase adulta mesmo, quando chegou no quarto, viu? Meu Deus, que decepção! Já! O que a senhora fez? Ai, conversei só, mas não falei outras coisas, não. A senhora, que é uma mulher experiente, bonita, já passou alguma decepção com o tamanho? Ai, já, meu filho, porque é meu marido. Meu marido! Essa entrevista que vai pra televisão. Vai, pode falar, aqui é livre e sem tabu. Meu marido mede um metro e noventa e seis de altura. Ih, já passei muita decepção com ele. Agora a pergunta aqui não quer calar. Já decepcionou alguma mulher? Não. Não, por causa do que eu tô com a minha, tô com 34 anos com a minha junta, eu tenho 17 anos, até hoje, é só ela, mas ninguém. Eu respeito muito. Se o senhor tivesse pra mandar um recado pra essa mulherada aqui, só pensa nisso, que tamanho do documento, o que o senhor diria pra essas mulheres? Ah, tem que falar a verdade, né? Se você errou, errou, né? Cada pessoa aqui do documento, o tamanho do documento não, né? Cada um é cada um, cada um deles. É isso aí, Mário. A gente ouviu homem, ouviu mulher. E o que a gente pode concluir é o seguinte, o que importa é a qualidade. Lógico, pra algumas pessoas o tamanho faz a diferença. Mas ame em primeiro lugar, se previna sempre, use camisinha. E essa história aí de tamanho, é beleléu. Eu volto aí com o estúdio. E é isso aí, ficamos por aqui com mais um Livre Sem Tabu, mas semana que vem, vamos continuar nessa questão de turismo, de dicas, de destinos, pra você conferir um bate-papo incrível com o Michele Dreyer, do Embarque Comigo. Espero você. Um beijo e até. Tchau, tchau.